Você já fez um sorvete de slime? Eu fiz a minha pela primeira vez no Artesanato Barros. Eu peguei esse potinho lindo em formato de casquinha e fui escolhendo os sabores do meu sorvete. Fiz de morango e uva. Coloquei a calda azul e olha que lindo. Pus vários enfeites como granulado, fimos e mais alguns também. Joguei o glitter pra dar o brilho e a colherzinha não podia faltar. Me conta aqui embaixo o que vocês acharam. Eu amei e agora eu quero saber se...